Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um unboxing, enfim, da Omelette Box desse mês, eu ia falar desse mês de julho, né? Na verdade, julho já passou, galera, atrasou bastante essa Ubox, chegou ontem, na verdade, né? Atrasou, mas chegou no último dia de julho, conforme eles prometem aí, mas não tive como gravar hoje, estou gravando hoje, então, nesse ano de agosto, né? Porque agosto é o mês eterno aí que demora um ano pra passar. Mas assim, eu tardo, mas não falho. Tá aqui, então, pra vocês a Omelette Box desse mês, quer dizer, do mês passado, julho de 2019. Uma box, eu acho que veio um pouco inesperada, né? Um pouco turbulenta, vamos dizer assim, porque a ideia, a princípio dos caras, era mandar um item em tamanho real, tamanho um pra um, mas devido a algum problema aí na produção, né? Resolveram adiar um pouco pra ficar um negócio mais bacana, pra não sair assim tão às pressas e talvez com um nível de excelência não tão legal assim como eles queriam que fosse. Isso é bacana pra gente, né? Mas assim, o medo é, o que eles mandaram no lugar? E é isso que a gente vai conferir, né? Uma caixa que veio, a meu ver, pra atrapar um buraco aí de uma que já estava no planejamento. Mas enfim, vamos abrir e ver cada item aqui como está essa box do mês passado, julho de 2019. Vamos lá? Bom, galera, vamos lá, caixa devidamente fora do plástico. Deixa eu mostrar pra vocês uma imagem geral, já tirar esses plásticos aqui, dos itens que vieram dispostos na caixa. Olha só, uma caixa nem tão pesada assim, né? Mas vamos lá, deixa eu tirar aqui o primeiro item que eu já vi de cara aqui, que são dois porta-copos. De Senhor dos Anéis. Tem aqui umas gravuras, o meu tá um pouco torto o corte, né? Já não curti. Era pra tá no meio certinho, a gente pode ver que o molde foi feito aí um pouco torto, né? Em relação às gravuras aí, a essas gravuras douradas, né? O corte ficou um pouco torto, mas enfim, é um porta-copo, item simples. Tá aqui o logo de Senhor dos Anéis. Um papelão, né? Material de papelão bem rígido assim. Veio dois só. Já não curti o primeiro item, viu, galera? Mas vamos lá. Veio aqui, parece que um pôster. Deixa eu ver aqui o que mandaram dessa vez. Um pôster menor, né? Do que de costume. Deixa eu ver aqui o que é esse pôster. Ah, na verdade não é um pôster. Olha só o que mandaram. Mandaram aqui umas gravuras, né? Com a arte conceitual. Acho que de época, né? Da época que foi feito. Baseado aí na arte conceitual original do desenho Tom e Jerry. Olha só, pra quem curte, né? Colecionar esses itens históricos é bem interessante, né? Isso aqui, de repente, numa moldura, fica legalzinho. Mas é pra quem gosta, viu, galera? É um item que eu também concordo que vai ter muita gente que não vai gostar. E com razão, porque, né? Não vai ter aquela... Não gosta desses itens históricos e tal. Aquela sensação nostálgica. Eu, como sou da época aí dos anos 80, anos 90, eu gosto pra caramba. Sobretudo esses desenhos antigos, essas animações. Então, curti demais. Tá aqui, então, do Jerry. Ou melhor, do Tom, né? Do gato. E aqui atrás, do ratinho Jerry. Bem legal, né? Os desenhos conceituais, então, da época, né? Uma gravura que me parece uma réplica oficial, né? Tá aqui, ó. Cartoon, departamento de desenhos. Bem interessante, né? Legal. Um item pra quem gosta, viu, galera? Eu achei bacana. Achei legal, sim. É um item aí que remete... Tudo que remete à nostalgia, galera. Eu sou um cara muito saudosista, nostálgico. Então, eu... Tudo que remete à nostalgia, aos tempos aí de criança, de adolescência. Eu... Eu piro, eu gosto mesmo. Então, curti esse... Esses dois mini posters, né? Vamos dizer assim. Ao contrário dos porta-copos que não curti tanto. Tem um negócio enrolado aqui. Deixa eu abrir isso daqui e vamos ver o que é. Deixa eu mostrar pra vocês como veio, né? Um negócio enrolado que me parece ser um mapa aqui, né? Esse papel que usaram. E um copo, né? É um copo aqui, ó. É um copo que mandaram, galera. Bom, deixa eu mostrar primeiro aqui. Esse papel que eles envolveram o copo, né? É, eu achei que era e realmente é o mapa da Terra-média, mas todo amassado, hein, galera? Eu não sei se essa foi a intenção, né? Porque, obviamente, se você acha um mapa antigo de época, né? Claro que isso aqui é algo irreal, né? Mas qualquer mapa antigo, assim, não vai estar lisinho, né? Vai estar com marcas de dobra, amassado, dobrado ou enrolado, né? Então, talvez, é isso que eles quiseram passar. É, amassando ele, dobrando, né? Envolvendo o copo, embrulhando o copo, na verdade. Como um mapa antigo que foi real, sei lá, amassado. Não creio que foi pro desleixo, né? Embora eu, particularmente, preferiria que fosse algo lisinho, enrolado, como um pôster, né? Que você pode moldurar e fica legal. Como um pôster mesmo da Terra-média, né? Tá aqui, ó. De todo o universo criado para Senhor dos Anéis. Uma caixa bem focada em Senhor dos Anéis, galera. Dessa vez, eles exploraram bastante. Então, sei lá, não sei se eu conto isso como item, né? Só uma embalagem aí de embrulho. O papel é um papelão. Mas, enfim, não sei, como eu disse, não sei se foi proposital esse lance do papel amassado, né? Pra dar aquele aspecto de mapa encontrado, sei lá, em alguma ruína aí. Enfim, vamos ao copo, então. Copinho americano, simples, né? Fazendo menção ao bar lá do condado, ó. The Green Dragon. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Espero que seja focando. Que é o barzinho lá do condado. Agora, copo americano, não sei se eu gostei não, viu, galera? Achei muito simples, né? A solução muito simples. Pô, copo americano, fácil de encontrar, você acha em qualquer lugar. Eu acho que se mandasse aquela caneca, né? Dos anões mesmo, né? Aquela bem robusta, tal, maior. Talvez eu gostasse mais. Agora, um copinho americano com essas gravuras. Sinceramente, não curti tanto. Mas, mais um item aqui que eu não gostei muito. Vamos ao próximo. Bom, galera, achei aqui mais um item, né? Que é um postal, um cartão postal. Como se fosse uma foto de época bem antiga lá do condado, né? Também, Senhor dos Anéis, olha só. The Shire. É isso? The Shire ou The Shire, né? Parece muito com a foto antiga, com marcas de tempo, né? Eu sei porque eu tenho algumas aqui dos meus pais aqui em casa. Eu sei que tem essas marcas amareladas, né? De tempo. E eles conseguiram reproduzir nesse postal. Achei um item muito simplesinho, né? Também não curti. Nada muito que eu vá usar. Sei lá, cara. Não achei legal. Interessante pela criatividade, né? Na proposta de desenvolvimento da arte aqui, do Pra Fazer, nesse aspecto velho. Mas, enfim, um item que eu também não gostei. Terceiro item. Então, achei a caixa já tá no negativo pra mim, viu? Então, vamos lá a camiseta, galera. Já vi uma camiseta aqui. Camiseta azul. A desse mês tá difícil pra mim, viu? Não curto muito essa cor azul, não, cara. Se fosse um azul marinho, eu gostaria mais. Mas, vamos lá. Vamos pra estampa. De quarteto fantástico, então. Dando boas-vindas a esse grupo de heróis, né? Que a Marvel trouxe de volta ao seu rol de super-heróis aí. Então, eles estão dando boas-vindas a Box, né? E, é claro, fazendo uma menção a esse universo, né? Trazendo de volta o quarteto fantástico pra Marvel. Então, tá aqui uma arte. Quarteto fantástico comics, né? Com todos os seus membros aí. Achei a camiseta muito simples. Não gostei da cor, como eu mencionei. O tecido tá um pouco diferente, mais fino, né? Do que, por exemplo, esse, né? Que parece que é 100% algodão. Esse aqui, sei lá, é uma malha um pouco diferenciada. Não curti, não, viu? Achei bem simplesinha. Não achei muito interessante, não. A estampa até bonita, né? A arte comic e tal. Mas acho que numa cor diferente, ficaria melhor. Até porque os personagens já são azul, né? Então, você tem que dar esse contraste. A camiseta não é outra cor pra dar esse contraste da camiseta. Mas, enfim. Camiseta do quarteto fantástico. Resolveram compensar aí com mais itens. Embora são itens tudo simplesinho. Mas tem mais quantidade. Tá aqui o segundo ímã dessa coleção de ímãs em gravura, né? Em 3D, de madeira, com alto relevo. Deixa eu tirar aqui, que esse eu acho legal, viu? Sou muito fã de ímã não, mas esses que vieram da verdade do mês passado, da Fênix, né? E esse agora, com a capa de Spider-Man aqui. Muito legal. E eu curti bastante. Olha só. Tem um relevo, né? De madeira, muito bem feito. Ficou lindo na minha geladeira lá, exposto da Fênix, né? O que veio na caixa passada. E agora mais um pra se juntar a essa coleção de ímãs aí. Esse ímã, por incrível que pareça, eu curti, viu, galera? De madeira, bem interessante. Achei bem feito, bonitinho e tal. Ao contrário dos outros que vêm aí só de borracha, que você cola lá. Esse aqui eu achei legal. A sacada é interessante. E vamos, então, agora sim ao busto. Deixa eu mostrar pra vocês a caixa. Dessa vez, Gandalf. O cinzento, né? O mago cinzento aí. De Senhor dos Anéis. A caixa muito legal. Diferenciada, né? Bem bonita. A parte de cima aqui e tal. E vamos ver se ela abre como veio a do Sauron, né? Que você tira aqui e ela, por si só, ela já abre, né? Bem legal. Deixa eu deixar aqui. Vamos tirar, que ele já viu caído aqui. Mas, ó, interessante. Você tira a tampinha e ela já se abre, né? Legal. E tá aqui, então, o Gandalf. Mago cinzento de Senhor dos Anéis. Esse, então, item muito legal. Um item que acaba pagando a caixa, né? Já que os outros índios são bem simples. De papel, um copinho que eu não curti tanto. Papelão e tal. Veio aqui um busto muito legal. De Senhor dos Anéis. O Gandalf, mago cinzento. Muito bonito. Olha só o chapéuzinho. A barba, né? Bem imponente. Vai ficar muito legal fazendo par com o Sauron, né? Que veio há uns meses atrás aí. Segundo busto, então, da coleção de Senhor dos Anéis. Bom, é isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos rever aqui, rapidamente, né? Os itens que vieram. O busto, que eu achei bem bacana. O imã, dessa vez em relevo, né? De madeira. Também achei legal. Um copo americano, que pra mim não curti, cara. Embora esteja bem, né? As gravuras aqui de Senhor dos Anéis, fazendo umas menções legais. The Green Dragon, né? Do bar lá, tal. Mas, enfim. Não gostei. Copinho americano. Podia ser um copo mesmo. Aquele robusto, né? Do estilo bárbaro, né? O copo dos anões lá, tal. Enfim. Não mandaram. Dois porta-copos de papelão simples também. Só mandaram dois. O meu via até torto, né? As gravuras aqui. A camiseta, que eu não curti muito a cor, viu? Falei pra vocês aí. Não gostei da cor. Achei, sei lá, esquisita. O cartão postal do condado, né? Com esse aspecto envelhecido. Pra mim, um item também que eu não gostei. E aqui, as duas gravuras, que eu achei interessante, sim. De Tom e Jerry. Como se fosse uma cópia, né? Da gravura aí, da arte conceitual da época de Tom e Jerry. Então, esse eu achei interessante. Então, temos um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete itens. Você vê que veio bem mais, né? Geralmente, vem no máximo cinco aí. Colocaram dois itens a mais. Mas, assim, na balança, eu, sinceramente, achei que não compensou. A não ser por esses dois itens, né? E também as gravuras do Tom e Jerry, que eu achei bacaninha. Mas, especialmente, esses dois itens aqui, que foram os que eu mais curti nessa caixa. Eu acho que a caixa até se paga, né? Pelo valor, tal. Financeiramente falando. Mas, é uma caixa que eu não gostei, galera. Achei aí, sei lá, nota cinco, quatro. Sendo bem otimista, é nota cinco, vai. Vamos deixar na média ali. Quatro. Vai de quatro para cinco. Quatro e meio. Pronto. Para não ter briga, né? Enfim. É isso que dá, né? Fazer as coisas, se programar, não dá certo. Os caras tiveram que meio que tapar buraco aí da caixa que seria, que viria, né? Com item um para um, que talvez poderia ser a caixa demais. Pelo menos essa é a expectativa, né? Algo em tamanho real. Mas não foi possível. Mandaram, fizeram algo às pressas aí. E não, pelo menos não me agradou tanto quanto as passadas, né? Mas, enfim. É assim que funciona, né? Mr. Box é isso. Você fica sabendo na hora. Mas você paga antes para receber depois, né? Mas, assim, você não sabe o que você está comprando, então a surpresa vem quando você abre mesmo, se você fez um bom negócio ou não. Esse é o conceito de Mr. Box, né? Às vezes, a maioria das vezes, pelo menos para mim, eu tenho gostado. Mas, às vezes, dá essa zica aí da gente não curtir tanto assim, beleza? Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa edição julho de 2019. Chegou um pouco atrasado. O vídeo está saindo agora em agosto. Dia 1 de agosto. Mas é do mês passado, né? Por conta aí do atraso na entrega dessa caixa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. É sempre muito bacana esse papo com vocês aí. E agradeço também por toda a interação aqui no canal que fortalece muito a gente, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais.